Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, Pai do Senhor a todos os irmãos. Resolvi fazer um videozinho aqui rápido. Tudo bem com vocês aí? Estou orando por todos vocês do canal. Os inscritos, você que não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, dá um likezinho pra mim, tá bom? Acompanhe meus vídeos aí, que eu estou gravando. Gravei lá no sítio, uma porção de vídeo, tá gente? Visita lá o meu canal, visita esse canal, dê um like pra mim. E tem uns quantos vídeos aí que eu vou postar no decorrer desse mês, tá bom? Então, eu fui lá no sítio, passear, dar um passeio, né? Despareceu um pouco a cabeça, né, meus queridos? Eu vou ler uma palavra aqui pra vocês, ó. Estou aqui com a minha bíblia, estou aqui com a minha bíblia, estou segurando o celular na mão, né? Eu tenho o meu... Aquele... Aquele que me foge das palavras, né, gente? Pra proteger, pra botar, colocar o celular ou... né? Eu vou ler aqui, ó. Diz assim. Salmo 121. Deus é o guarda fiel do seu povo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixe, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenegerá. Tosquenegerá. Não dormirá, né? Eis que não dormirá, nem tosquenegerá e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O sol, o Senhor, te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Aqui, ó, Salmo 121. Não dá pra ver direito aqui, né? Então, Deus está querendo dizer aqui, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né, gente? De onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor Jesus, né? E Deus, né? Então, nós temos que estar firme com Deus, fale com Deus, ore, busque ao Senhor, lê a Bíblia, tem que estar sempre firme com Deus, tá, meus queridos? Deus, é só o Senhor que nos guardar, né? De onde virá o socorro, né? De onde virá o socorro, né? É domingo agora, fui lá no sítio, né? Fui, voltei, me orei antes de sair, entreguei a minha vida a Deus, eu, meu filho e a minha nora, nós fomos e voltamos em paz e segurança, amém, queridos? Então, é isso aí, nós temos que estar firme com o Senhor Jesus, né? É isso aí. Então, eu fiz esse videozinho rápido, que eu tenho que ler a palavra de vez em quando pra vocês, né? E o canal é de palavra e oração, né, gente? Então, eu vou fazer uma oração agora pra nós todos. Meu Senhor, meu rei, estamos aqui na tua presença, Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Pai querido, abençoe os teus filhos, aonde quer que estejam, visita os camais, visita os lares, os corações, guarda e proteja todos eles, Pai. Cobre eles com o teu sangue, com o teu nome desagrado, aonde quer que esteja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma pequena oração, tá? Deus abençoe você, vocês já estão abençoados, protegidos pelo Senhor, né? Amém, meus queridos? Então, se inscreva aí, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe, né, no Facebook, no WhatsApp, em todas as redes sociais, me ajudem aí, gente, tá? Os inscritos estão caindo e estão saindo. E vou visitar você, visita aí as comunidades, a comunidade do meu canal, né? Você que não sabe que é comunidade, lá em cima no canal tá escrito lá, vídeos, playlist e canal, comunidade, né? Então, clica lá em comunidade, tem um chatzinho lá, deixa uma alola pra mim, deixa um olho lá pra mim, que aí eu vou clicar na sua foto e vou lá no seu canal fazer uma visita pra você, dá um likezinho lá pra você, tá bom, meus queridos? E é isso aí. E nós temos que visitar uns aos outros, né? Visitar, não dá pra ficar parado, senão o canal não funciona, né, gente? Então, pequeno vídeo, né, cinco minutos de vídeo aí, assiste todos os vídeos do começo ao fim, gente, quando eu vou no canal de vocês, eu assisto do começo ao fim, né, do vídeo, né? Porque não dá, não dá pra ficar pela metade, tá, gente? A plataforma quer que a gente assista todo o vídeo, né, gente? Vai assistir, assiste todo ele, depois clica lá no sininho, né, das notificações, pra você receber as notificações, né? E o like, né, o like é pra divulgar o canal, pra as pessoas, a plataforma ver que a gente tá, que você tá assistindo, que tá sendo divulgado, né, o vídeo, né, gente? Então, geralmente, quando a gente, a gente, geralmente, quando a gente fala da palavra de Deus, as pessoas não têm muita divulgação no canal, né, não sei o que, mas a palavra de Deus tem que ser pregada, né, gente? Ultimamente, tem postado outros vídeos, né, mas a palavra não pode ser deixada de postar, né, gente? E, então, esse aí, aqui tá bem claro, aqui, ó, não tá aparecendo quase as minhas folhagens ali, mas elas estão muito lindas, gente, estão muito lindas, as minhas folhagens ali na área, na janela, né? Até vou dar um pouquinho, mostrar pra vocês, por cima, mostrar aqui pra vocês. Ó, fica escuro daí. Ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu virar assim. Ó. Pra elas. Fica meio escuro aqui, gente, pra mim, eu não apareço, mas aqui é nessa. Aliás, ó, tem meu catos, catos tá bonito, tem as catos, né, ó. Tá bom? O que eu fiz, eu tô fazendo o contrário aqui, ó, a... A imagem que é o contrário, né, mas elas estão todas ali, ó. Tá a minha torneira lá que o meu filho me deu, com o filtrozinho. Então, é isso aí, gente, Deus abençoe você, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fique com Deus aí. Deus abençoe você. Tchau. Tchau.